O BG começa com a informação de um feminicídio registrado na cidade de Novo Cruzeiro. Um homem de 41 anos, ele foi preso depois que jogou gasolina na ex-mulher. Ai, Kiki, pelo amor de Deus. Eu começo o Balanjo Herói de segunda-feira dessa forma? Gente do céu. Olha lá, ele jogou gasolina na ex-mulher. Jogou gasolina na casa da ex-mulher e pós-fogo. Ediana Gomes de Souza, de 41 anos, morreu carbonizada, não era pra menos, né? Como que escapa de uma tragédia dessa? O detalhe é que o homem assumiu o crime, dizendo que a ação não dá nada. Como assim? Não dá nada o quê? Como assim? Não dá nada? Como assim? Ah, é que não vai ter punição? Não. Aí, a turma do judiciário deve estar escutando, né? Certamente vai ouvir o Fantoni reportar isso aqui. Tá no boletim de ocorrência. E aí, eles é que vão dizer se dá nada ou não. O povo não tem medo mais dessa lei aí, não, né, Fantoni? Nem da aplicação dela. Mas a gente tá aqui pra informar e a gente, como bom cidadão, acredita na lei. Porque isso aí é um absurdo. É um absurdo. Você vai falar disso? Bom dia pra você, Fantoni. Excelente semana pra gente, amigo. É, Nicomédi. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Boa semana a todos. Mas a gente tem que falar desse fato. A situação foi o seguinte. A polícia militar foi acionada porque havia uma casa ardendo em chamas, como a gente fala, né? Estava tomada pelas chamas e no local havia uma vítima fatal dentro do imóvel. Com apoio de vizinhos, os involuntários, o fogo foi apagado e a polícia pôde entrar no imóvel e constatar a morte da Ediana, que foi encontrada dentro do banheiro. É uma kitnet com dois ambientes e um desses ambientes era o banheiro. Então ela foi encontrada dentro do banheiro sem vida, completamente carbonizada. O suspeito pelo crime é o ex-companheiro da Ediana. Ele foi preso em flagrante e contou aos militares que foi ele que teve um encontro com a Ediana, horas antes, no centro de Novo Cruzeiro. Eles foram conversando até a kitnet, onde a Ediana morava. O detalhe é que o suspeito morava numa kitnet ao lado e eles tiveram novamente outra discussão e ele assumiu que pegou o galão com gasolina que estava dentro do imóvel, jogou na Ediana e jogou dentro do ambiente e usou um isqueiro para atiar fogo em tudo e em seguida saiu. Infelizmente não foi possível salvar a vida dela. E por conta, o que foi que aconteceu? Isso já é uma história antiga no começo, dos últimos anos. Inclusive a polícia tem registros de um relacionamento conturbado entre o homem e a mulher. Ele inclusive tinha vários registros por crimes de ameaça, lesão corporal, as brigas do casal. E por conta disso tudo, ele alega que a mulher chegou até o ameaçar. Ela vinha ameaçando ele de morte até nos últimos dias e por essa razão ele tomou essa atitude de jogar fogo, de jogar gasolina e atiar fogo que provocou a morte dela. Outros aspectos a respeito desse relacionamento conturbado, Nicomedes. Esse cidadão, ele também já cumpriu pena, ele já cumpriu pena por conta de estupro de vulnerável. Quem são as vítimas? As filhas dele, dele com essa mulher. Presta bem atenção, Nicomedes, a gravidade disso. A Ediana tinha uma medida protetiva? Tinha. Mas o problema é que a Ediana se negava veementemente a se favorecer dessa medida protetiva. A ponto de recusar, preste bem atenção, recusar o acompanhamento da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD, da Polícia Militar de Novo Cruzeiro, que foi implantada recentemente. Então, ela não queria, pediu para que os policiais se afastassem, porque não queria contato com eles, não queria interferência deles, a proteção deles. Mas continuava com o relacionamento conturbado com esse cidadão. Então, por tudo isso, Nicomedes, agora a Justiça vai ter que avaliar todo esse contexto, toda essa situação desse casal na cidade de Novo Cruzeiro. Tinha medida protetiva, tinha o acompanhamento da Polícia Militar, tinha o apoio, a ciência. As crianças foram tiradas, a mulher perdeu, o casal perdeu a guarda, a mãe perdeu a guarda das crianças, que ficou sob a custódia de uma instituição em Novo Cruzeiro, com acompanhamento do Conselho Tutelar, mas continuava tendo relacionamento com ele, continuava as brigas com ele e continuava à indisposição, mas eles se afastaram completamente de todo o sistema de proteção. E ela também, como mulher, segundo estar no relatório, não sou eu que estou falando, eu que estou no relatório, ela abdicou de todo o sistema de proteção e continuava tendo relacionamento conturbado com ele e ele continuava tendo ações agressivas com ela. Resultado. Agora, Nicoméde, o cidadão vai voltar por um endereço vizinho dele, porque esse fato aconteceu próximo ao presídio de Novo Cruzeiro e esse cidadão já está recolhido lá à disposição da justiça. Agora, Nicoméde, nada justifica, apesar de tudo isso que eu contei, nada justifica o cidadão ter um ato como esse, pegar um galão de gasolina, jogar no corpo da mulher na casa e atirar fogo, Nicoméde. Então, Fontana, tudo isso que você está contando é exatamente para a gente compreender, né? A gente aqui, quem está em casa acompanhando o Balanjo Geral, a própria polícia, essa informação, você não tirou ela de trás da orelha, essa informação, ela está no boletim de ocorrência. Isso aí é para explicar o enredo da coisa, né? Porque lá, quando o processo penal vai exigir lá a materialidade, né? E vai contar da motivação do que aconteceu, o que gerou isso. Então, você contou o histórico e nesse histórico é preocupante exatamente essa ideia de que a medida protetiva, que serve diretamente o nome, é esse, né? Para proteger, subentende-se que a pessoa, então, quer um distanciamento dessa outra pessoa que tudo começou com amor, mas depois se transformou numa ameaça, né? E vai acontecendo uma agressão de nível 1, de nível 2, de nível 3, e aí isso vai subindo nessa escala que a gente não sabe até quando, que vai até que esse ânimo snecante, essa vontade de matar, ela fica superior à vontade de agredir. E aí, olha o que se passa. Fogo, né? Que é combustível, né? Combustão por excelência, né? Quem... Eu estou vendo ali na imagem, Fantônio, o pessoal parece que jogando água lá, não sei se é com mangueira lá. Olha lá. Contra ali só o bombeiro e com uma água, um jato de água específico. Porque esse combustível, depois que ele toma a casa toda, nem como a pessoa recuperar de sei não. É esse que aparece na imagem, né? É um... É um... Ah, é... Como diz você, Fantônio, é um despaltério, né? É uma coisa assim, sem pé, sem cabeça. A gente não... Por mais que a gente fale aqui, a gente não consegue explicar um comportamento humano que atua dessa forma, né? Contra a mulher, que até dia desse aí, provavelmente, ouviu uma declaração de amor, né? A gente fala, eu te amo, eu te amo, eu dou a vida por ti, estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida, na morte, com dinheiro ou sem dinheiro, mas não é todo mundo que consegue cumprir esse... Esse juramento, né? Que triste, viu, Fantônio? Começar o balanço geral com a violência dessa envergadura, a palavra está com as forças de segurança. Você acompanha de perto esse caso pra gente aí, viu, Fantônio? Meu Deus! Obrigado, viu, Fantônio? Daqui a pouquinho você tá de volta aqui. Ah, o aborrecimento na cara do repórter lá, ó. Na cara, não vou falar cara não, nem no rosto. Desculpa, Fantônio. Sempre tem cara, não. Tem cara é cavalo. Olha lá, olha o aborrecimento no rosto do repórter. Ninguém gosta disso, não, é? Ninguém gosta disso, não.